Família, a Usistore é uma loja de joias muito braba, entendeu? Quem usar o cupom BDAR vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra na Usistore e... Família, é 100% de garantia ali, não tem R, entendeu? Então muito bagulho pra Usistore! Recado rápido, família. Se você usar hoje o cupom BDAR na Usistore, você vai ganhar 10% de desconto e vai fortalecer a nossa batalha, demorou? Tudo na Usistore tem um ano de garantia. Então segue lá a Usistore, compra muito que vai valer super a pena. Aí, já pedi aqui, já pedi aqui. Galera que tá aqui, mano, dá um passinho pra trás, por favor. Passinho pra trás. Fala o seu fuga, Binaldo. Passinho pra trás, família. Passinho pra trás. Tá bom, já tá chegando. Alguém fala pro bode. Agressivo, hein? Já adianta o processo aí, Pátio. Os caralhinhos aí já vem. Já tá viado, já? Já, já, já. Demorou, então já vem. Já adianta, já vem pelo corredor. Tá aqui, mano. Tava arrumando as caixas. Eles já escolheram que eles vão desatear. Fala pra cá. Tô preso. E que lua. E que lua. E que lua. E que lua. Eita, porra. Eita, porra. Muito biciado, hein? Joga a mão pra cima, não arroja. Quem não joga a mão pra cima, bate na das casas de mistura, certo? Tô de olho. Tô com esse pedrinho. Vem! 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 É a poesia como uma pateia tão cheia, com dois MC de ideia vazia. Mas eu jogo na cara, onde cê não repara, um beat de funk já avisou, cês vão apanhar. Se prepara. Mano, se preparado, mano, sabe que a sua cara é feia. Cê fala que minha mente é vazia, mas a geladeira tá cheia. Então vamos fazer o seguinte, já que é baile de favela. É melhor jorrar o sangue, que eu vou trazer a umbrella. Realmente é baile de favela. Enquanto eu tô no beat, né, gente ia ter bela. Porque não é muito fraco, eu vou matar esse bela. Espancando esse fraco, a minha roda virou Mandela. Virou Mandela, demorou, sabe que nós desenrola. Samente em cárcere privado, vira o baile da gaiola. Mas sabe né, meu truta, aqui não me convence. Minha mente tá vazia, mas a fome me preenche. Olha como você, meu amigo, se sua geladeira tá cheia, por que você não compartilha comigo? Se aqui é questão de baile, vou acessar um pivete. Se aqui é questão de pivete, vocês vão tomar um palco menor que tem menos de 17. Por que eu compartilha comigo? Por que eu compartilha comigo? Você tá perdido, baile da gaiola. Esse é a fita na ilha, realmente é baile da gaiola. Por que você se encontra com um homem que pesa? A mesma cita que eu falei, sua mente tem mofo. Mas não sou baile da gaiola, meu truta, essa vozinha, mas é do capoco. Mas tá ligado, né, tu tá meu manuquinho, eu honro a esperança. Aqui tem uma nuvem de conhecimento, lá no baile só tem umas nuvens de lança. Faz barulho pro primeiro rádio, família. De quem começou, pra quem terminou, pra quem vai com vontade, barulho pra quem gostou das lindas de Dereck e Stratts. Tá ficando. Aí, família, adquirentemente, barulho pra Doutor Frank e Lua. Jurados, 3, 2, 1. Eu voto pra cá, dá certo? Faz barulho pra quem gostou das lindas de Stratts e Dereck. Diferentemente, barulho pra Doutor Frank e Lua. Ok, Dereck e Stratts, 1 a 0, certo? Mas tá perdido, então tudo que vai... Outra! Ok, ok, um, palco de desigualdade. Jogar a mão pra cima geral, mão pra cima geral. Dia... Dia, dia, Stiat, dia, Stiat, dia, Stiat, dia, Stiat, dia, Stiat, dia, Stiat, dia, Stiat. Naaž instagram, dia, Stiat! Demandeiro, tem salve, tem dribble, tem strike, mata si cara no track. Em prolimi... Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos vamos, 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 yeah